Eu quero falar da Cacau Show, o melhor chocolate do Brasil é Cacau Show, ó que beleza, gente! Cacau Show, atendimento por delivery também, já vou falar o telefone, é o chocolate, é uma delícia, gente! Olha a caixa de coração para demonstrar o seu amor pelo dia do vovô e da vovó! Oi, que maravilha! Hoje em dia do sua voz, gente, nós recebemos tantas mensagens e olha, separamos aqui o momento da Cacau Show para falar para você, porque a Cacau Show preparou, Neto, a semana do vovô e da vovó! Então aproveite e passe por lá na Suns Club, dentro do Suns Club, passe por lá na loja da Cacau Show e separe aí o seu presentinho carinhoso, Neto, dá uma olhada nesses corações! Olha que lindo, é esse coração que eu vou abrir hoje, pode? Ai, que lindo! Posso abrir o coração? Gente, tem lançamento, deixa eu falar do lançamento primeiro, Cacau Show, dentro do Suns Club aqui em Piracicaba e tem delivery também, já vou passar já para você pedir, porque você está em casa, vai ficar com água na boca? Vai, porque é o melhor chocolate do Brasil e eu preciso comer o chocolate aqui, gente! Olha que lindo, esses são lançamentos, durante a semana eu vou falar sobre eles, olha que legal, olha isso, gente! A embalagem e o perfume que está aqui, e o perfume que está aqui, gente! Olha que beleza! Olha, Maria, petit gâteau! Ai, que delícia! Petit gâteau! Esse é um dos lançamentos da linha Dreams para você, os tabletes aí são tabletes finos com o melhor chocolate do Brasil, que é Cacau Show, aproveite, viu? Vamos abrir, Neto? Vamos, Maria! Qual que você quer, Maria? Você escolhe hoje para a gente degustar. Cacau Show, enquanto a Maria, em destaque aqui, olha, para você receber na sua casa, você pode mandar o WhatsApp para o 997016413, Cacau Show, hein? Aqui em Piracicaba, 997016413, abre esse coração, Maria! Dá para ver? Eu quero o coração! Quero o coração que piscou ali, aliás, para você dar de presente para quem você ama, para o vovô e para a vovó. Alô, vovô! Alô, vovó! Olha que delícia para vocês! Bonito, né, Maria? Tum, tum! É o batimento aí, mostra aí, Bruno! Ó! Uau, gente! Neto! Esse aqui, olha, maravilhoso! E você vai encontrar nessa caixinha carinhosa aqui da Cacau Show, sete unidades de bombons de chocolate ao leite, com recheio sabor de merengue de morango, decorados com morango desidratado. Tá bom para você! Tá ótimo para mim! Você que está assistindo e ficou com água na boca? Cacau Show, gente! Vou falar o endereço, já já vou falar o telefone também para receber na sua casa, viu? Eu quero, eu quero! Tira um para mim aí, irmãzinha! Você que tira? Ó, que beleza! Ai, que lindo, gente! Olha, que bonitinho! Olha, é um coraçãozinho mesmo! Ai, que delícia! Ai, que delícia! E destaque para você que está aqui, ó! Vai aparecer o Lucas ali atrás? Deixa eu aparecer, ó! Vai! Ó! Ó, que beleza! Ó! Nossa! Muito bom, gente! Então aproveite! Gente, morango mesmo! É morango, delicioso! Ó, tem a caixinha rosa que você vai encontrar, ó! Vou colocar aqui a embalagem rosa e a embalagenzinha vermelha para você também! São os mesmos bombons, tá? Nas duas embalagens! Você pode, inclusive, Neto, comprar duas assim! Um para o vovô, um para a vovó! Pronto, vai! Você não acha? Porque esse sete, um vovô come os sete e uma vovó come os outros sete! Tranquilo! Cacau! Nossa, o chocolate está muito gostoso, gente! Delícia! Você não tem ideia que delícia que é! Cacau Show! O endereço? Muito bom! Aqui, em Piracicaba! Veja, eu vou comer mais um! Eu vou comer mais um! Lá na Avenida 31 de Março, gente, a loja da Cacau Show fica dentro do Suns Club Supermercado, só que você não precisa entrar no supermercado, você vai ver que é no corredor ali, né? Você não precisa entrar e fazer compra no mercado, você pode ir exclusivamente na loja da Cacau Show, porque ela tem acesso ali no corredor. O pessoal falou, a Maia não vai comer? A pessoa já escreveu, por que a Maia não vai comer? Come, Maria, come! Ó, mostra ali pra câmera, pra você ver que... Gente, tem pedaços de morango desidatrado, não tem ideia! Você não tem ideia o quanto é bom! Pode pegar, Maria, vai lá! Vai, Maria! Aberto, até as 20 horas, dá pra você ligar agora! Cadê a Maria? Mostra, Maria! Ó, que beleza! Ó, Maria, hein? É bom, não é, Maria? Não! Chocolate da Cacau, sempre, sempre é muito bom! Mandar um abraço pra toda a equipe que tá lá, assim, no programa da Cacau Show, você já sabe, Cacau Show, atendimento excelente, chocolate é uma delícia! Quero falar, semana que vem, vou te sacar aqui, vou abrir mais chocolate de semana, mas vocês têm que se atentar a alguma coisa. É o melhor chocolate do Brasil e os valores, você que gosta de chocolate, quem não gosta, né? Os valores são reduzidos, quando você vai na loja e vê o preço do bombom, do chocolate, você vai falando, gente, é muito... Ó, tá aqui, ó, dá uma olhada, ó! Seis trufas! Meu amigo, são seis trufas! A Maria trouxe uma pra mim de... Paçoca! Paçoca? Eu comi umas três! Tem mais um que eu vou comer daqui a pouco ali! Ó, seis trufas por apenas R$ 9,90. Tá barato ou não tá? Tá muito barato! Claro que dá Cacau Show, gente! Tá muito barato as trufas! E lembrando, né, Tô, que eu abri o site aqui pro pessoal, pra falar que se você quer descontos ainda mais especiais, você vai e se cadastra como Cacau Lovers! Quem é Cacau Lovers, quem faz o cadastro aqui no site, ó, é só você entrar aqui e fazer o seu cadastro! E aqui no site da Cacau Show tem todas as delícias, tem as trufas maravilhosas, tem o lanute, né, tem muito, muitas ofertas deliciosas! Ó, dá uma olhada nisso, Lucas, vem aqui! Esse daqui é o de paçoca! Dá uma olhada, gente! Olha isso! Olha o que é de paçoca! Tão vendo? Ó, que delícia! Tem água na boca! Acabou, gente! Acabou, não tem mais nada! Ô, Neto, deixa eu mandar um abraço pra equipe Cacau Show lá do Suns Club, queridos, olha, a Neiva, Ari, Lucas, Lívia e Tiago. O pessoal tá lá esperando você, chega lá e fala, ó, quero aquele coraçãozinho dos avós que o Neto mostrou de morango. Gente, vocês não têm ideia do que é o sabor desse coraçãozinho. A vovó e o vovô vão amar! Demonstra o carinho pelo seu avô, pela sua vovó e leve aí um coração da Cacau Show, tá? Então, um abraço pra Neiva, Ari, Lucas, Lívia e Tiago!